A fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere E não perca os treinos de Maitai, Kickboxing e muitas outras lições Link na descrição É meus amigos, e parece que a USA Network realmente irá tentar fazer algumas transformações no show do Raw Após o teste no NXT 2.0, ao que parece o canal autorizou a WWE utilizar algum conteúdo mais adulto Dentre eles inclusive palavrões Inclusive o último show do Raw acabou tendo um certo sucesso na audiência Nesse especial de draft, conseguindo aumentar um pouco a média As duas primeiras horas do show seguiram bastante estáveis dentro da casa do 1 milhão e 900 mil telespectadores Entretanto houve uma grande queda na terceira hora Já sobre o SmackDown na Fox está sendo relatado que o canal já não libera muito a WWE De utilizar algo mais adulto como palavrões Por outro lado o show da Brande Azul segue sendo a maior audiência de wrestling no momento Tendo inclusive no último episódio alcançado 2 milhões e 200 mil telespectadores E recentemente tivemos mais um caso de choradeira envolvendo as nossas guerreiras mimadinhas Como é comum de acontecer o comentarista Hugh Corey Graves acabou fazendo alguns comentários Sobre Dana Brooke e seu último combate com Shayna Baszler Resumidamente ele comentou em KFAB que Dana Brooke foi uma super estrela que não conseguiu evoluir E talvez seja a hora de ela desistir de algumas coisas Isso foi motivo suficiente para burbulinhos nas redes sociais E Dana Brooke depois respondeu com um textão Mas falando sobre super estrelas mais relevantes recentemente Temos novidades sobre o retorno aos Ings de Lana E não, eu não estou errado em seguir chamando ela de Lana Porque a mesma confirmou recentemente que vai continuar sendo Lana se possível Ela revelou que a WWE não podia registrar esse nome por ser muito simples E ela prefere utilizá-lo do que o seu nome verdadeiro Por fim ela respondeu que talvez esteja muito próxima sim da All Elite West Porém não pode falar muita coisa nesse momento E uma troca que muitos observaram acontecendo nesse último draft Foi a de Finn Balor indo para o Raw e Drew McIntyre indo para o SmackDown E está sendo relatado que isso foi um dos pedidos dos criativos do show do Raw Já que querem utilizar Finn Balor como um dos principais babyfaces da brand vermelha Portanto não foi nem exatamente a Fox que pediu pela contratação de Drew para a brand azul E sim Finn Balor que chamava a atenção da brand vermelha E muitos fãs também estão se perguntando por que Goldberg irá realizar um terceiro combate nesse ano Já que seu contrato era apenas de dois Está sendo relatado que Bill Goldberg tem um contrato à parte com a Arábia Saudita Onde inclusive ele recebe até mais dinheiro do que suas lutas na WWE Portanto é possível que Goldberg siga lutando até mesmo ao fim do contrato seu com a WWE no ano que vem Já que a Arábia Saudita gosta muito dele E os árabes sempre lhe pagam uma grande fortuna E aí